É um scrap de luxo, né? Uma coisa bonita, que essa moça aqui faz e faz muito bem. Eu vou te dar outro abraço, porque a gente já deu um, mas vou dar outro abraço. Porque eu fico muito feliz de saber que a gente tem... Acabei de conversar com uma moça do Sergipe, né? E agora essa moça aqui, lá do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma boa audiência. Carla, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Mulher bonita, gente? Muito obrigada. Me diz uma coisa, você é uma empreendedora? Sim, eu estou há 13 anos no ramo de papelaria, de scrap festa, onde a gente chegando nessas épocas festivas, a gente tenta encaixar o trabalho que a gente faz para aumentar a renda das pessoas e ao mesmo tempo presentear quem a gente quer. Mas seu trabalho tem brilho. Muito. E aí você usa a palavra luxo. Luxo. Luxo de luxo. É papelaria de luxo. E o scrap festa que tu consegue encaixar em todas as idades, todas as ocasiões, desde Natal, Páscoa, Dia das Mães. Festas em geral, infantis. Festas em gerais, infantis. Então é um ramo que vem crescendo muito. Gira em torno de 50 bilhões de reais só no Brasil, artesanato. Viu, gente? Viu? Viu esse valor aí que bom, né? Vem crescendo muito. Graças a Deus. E é o seguinte, tem uma peça, eu queria que você explicasse, que é essa aqui, que é uma peça linda, que chamou a atenção da nossa produção. É uma peça para mesa, né? Uma peça decorativa para mesa. É uma peça decorativa, que eu trouxe um exemplo, aonde é usado para uma festa no tema realeza de menina. E essa mesma peça nós vamos adaptar para presentear quem vocês quiserem no Natal. E é uma peça incrível, que é tão bom a gente presentear com algo que a gente fez, não é mesmo? Verdade, é o que fiz. Exatamente. E quem quiser aproveitar a oportunidade de, além de presentear, ganhar um dinheirinho extra... É a hora. É a hora. É a hora. Agora é o seguinte, gente, nós colocamos como uma decoração de mesa, mas vale também, sabe para aquela reunião final do ateliê, que você quer dar uma lembrancinha para as meninas? Com certeza. Vale também para o bazar, não é mesmo? Para você vender. Enfim, é para aprender a fazer bonito, igual a Carla vai ensinar, viu? E ganhar gindim também. É isso aí. Vamos lá, querida. Então, é uma técnica muito fácil. Ele é 100% com colagem. Não se usa costura para fazer. Não precisa. Não precisa de costura. Então, a gente precisa de um zíper de 15 centímetros, sempre cuidando para que no início não passe para trás aqui. Então, ele tem que estar sempre na frente do zíper. Qual que é a medida, Carla? Ele é de 16 por 16 centímetros e o zíper é um zíper de 15 centímetros. Então, com a própria cola quente, de uma forma bem fácil, cuidando para não chegar perto do zíper aonde ele corre, né? A gente coloca a cola quente e já vem aqui com esse material, que é um tipo de corina. É um sintético, né? É um sintético, isso mesmo. Bonito. Então, a gente já vem fazendo a nossa carteirinha. Vou pedir para você colocar um pouquinho para frente da nossa bancada. Ah, a bancada, ótima. Cola dos dois lados, então. Cola dos dois lados. E aqui... Gente, é uma linhinha de cola, viu? É, bem pouquinho. Para não ter excesso, né, Carla? Exatamente. Porque aqui o segredo é que a cola não passe para o lado do zíper, porque se passar, o fecho vai trancar na hora de abrir. Então, aqui... Aí, ó, não passou. Não passou, já está coladinho a nossa primeira parte, tá? Então, agora aqui a gente vai vir com a cola novamente e fechar toda a parte de baixo, de um lado ao outro. Pode colocar sem medo aqui, ó. Cola toda a parte, lacrando essa parte de baixo. Nessa parte onde o zíper está para cima, a gente vai colocar só cola de um ladinho e do outro para que facilite a entrada do nosso chocolate. Então, ele vai ter que fazer essa aberturinha assim. Então, por isso, só cola aqui, tá? Então, a gente fecha novamente. Faz diferente do outro lado. Exatamente. Então, aqui a gente vai vir assim, ó, só com um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Depois que fez isso, é só apertar aqui. Se vazou um pouquinho de cola para fora, não tem problema. Com a própria mão aqui, tu já vem e tira. Agora é só pegar a tesoura e tirar o excesso do nosso zíper. E o nosso estojinho já criou forma. Já está a primeira parte pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar uma renda, que é conhecida como gripeer. E na hora de aplicar, a gente tem que ter o cuidado, porque todo gripeer tem lado. Então, o lado onde aparece menos a costura é o lado correto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir do lado onde começa o zíper, já pega a cola quente. Vou ficar mais pertinho de você. Isso. Vem e faz aqui. Imagina a gente pegar uma encomenda boa de uns estojos assim. É muito fácil. Muito fácil. Ô, Carla, esses números que você citou aí, 51? 50 bilhões de reais. Que movimentam as festas. Que movimentam o artesanato no geral, na verdade. E esse estojo de chocolate é uma oportunidade maravilhosa para quem está buscando um dinheirinho extra. Até de deixar para vender onde faz a mão, onde faz a unha, deixa lá no salão. Verdade. Hoje em dia tem que fazer parceria, né, Carla? A gente tem que fazer parceria. A gente não tem que ter medo do não, porque o não a gente já tem. A gente tem que ir em busca do sim. Exatamente isso. Então, depois... E isso é... Como é que fala? É discurso sério que vale a pena de empreendedores, viu? É discurso sério que vale a pena. Eu, por exemplo, já trabalho há 13 anos no ramo de papelaria e eu já fui para a Sinaleira distribuir para o panfleto da minha empresa. Porque eu tenho muito orgulho. Ai, viu? É porque você acredita no que você faz, não é mesmo? Eu acredito no que eu faço, exatamente. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar. Deixa os outros achar. Deixa os outros achar. Então, aqui, ó, nessa parte de trás, a gente tem uma técnica que eu gosto de fazer, que é trançar. É que eu vou passar por cima do zíper para o acabamento ficar melhor. Ah, o primeiro não, né? O primeiro não. O primeiro deu certinho ali, eu reparei. E agora nós vamos passar aqui por cima. E vocês perceberam, gente, que a Carla está usando material, assim, de primeira também? É, tem que ser bonito, né? Não tem que economizar, não. Não pode economizar. Se é para uma, né, uma... Com esse objetivo, assim, então não é para economizar, não. É para fazer bonito. E enquanto agora a gente deixa o nosso estojinho, a gente vai pensando como é que a gente vai fazer para decorar aqui a nossa árvore, eu vou mostrar para vocês uma pequena árvore de MDF com qualquer tipo de tinta. Deixa eu mostrar aqui, gente, olha. É um recorte. É um recortezinho de MDF. Muito fácil de encontrar, se você não achar árvore, você vai achar outros... O pinheirinho, é, mas essa época eu acho bastante pinheirinho. Acho bastante, viu? Uma variedade, inclusive. Uma variedade bem grande, é. Vou tirar para cá um pouquinho. Agora a gente vai pintar o nosso pinheirinho de uma forma... Vou virar desse lado, pode ser? Pode. Tá. Não precisa ter técnica nenhuma. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir puxando aqui, ó, para fora, porque ele já dá a ideia da própria árvore. Ah, você caprichou na quantidade de tinta. Na quantidade de tinta, e eu vou mostrar para vocês o porquê dessa caprichada na tinta. Então, assim, não é pouquinha tinta, pode vir... Na pintura a gente fala, carrega o pincel, carregar mesmo, né? Carregar mesmo, sem medo de errar. Olha só, que rápido e que fácil, tá? Então, depois que eu fiz isso, por que eu fiz bem carregado de tinta? Deixa eu descansar aqui. Pode ser. Porque agora, o próprio, a própria tinta vai fazer com que as minhas mini pérolas grudem. Então, a gente não precisa passar... Ah, cola. Cola. Ela já vem com leve adesivo. Com leve adesivinho. Mas, se não tivesse húmido assim, precisaria passar um pouquinho... Precisaria, exatamente. Uma pontinha, um pinguinho de cola, né? Um pinguinho de cola. E aqui não precisa, porque a própria tinta já faz com que ele grude. Se você for fazer pra presentear, gente, você pode, inclusive, colocar o nome da pessoa que você vai presentear, não é mesmo? Com certeza. Pode pintar assim e colocar o nome. Fica personalizado. Fica bem bonito. Que é uma linha também que é a cara do scrap, né? É. Que você trabalha, eu vi que você trouxe ali. São tudo... Uma sugestão de festa infantil. Peças personalizadas, né? Então, depois que eu fiz isso, agora eu vou pegar um pouquinho de glitter, porque aqui a nossa estrela de Natal também é dourada. Então, a gente vem aqui, ó, só com a pontinha da estrela num potinho de glitter. E olha, que fácil. Nossa, eu adorei essa praticidade. Enquanto a tinta está molhada, por isso que eu deixei pra fazer agora, vocês fazem tudo. E o nosso pinheirinho já tá montado. E aquela não suja nada. Olha, vai eu fazer isso. Vou sujar até... E eu gosto de mostrar que a parte de trás não precisa se preocupar em pintar, viu? Pode deixar. Mantenha o MDF cru. E o MDF aqui do lado é bonito que apareça esse detalhe da madeira, porque o pinheiro é de madeira, né? Do corte a laser, né? Do corte a laser. E essa partezinha aqui, depois a gente vai tapar com o musgo, então também não vai aparecer. Então, enquanto ele seca... Tu sabia, Beth, que eu desenvolvi um laço que ele não vai costura? Não. Vou te ensinar como é que a gente faz um laço sem costura, de uma forma muito rápida. Eu acho que eu levo menos de 10 segundos. Nossa, vamos ver. Então, assim, ó. Essa gaúcha tá cheia das novidades aqui. Então, olha só a praticidade que é. Tá na mão daquela? Vamos lá. Segura com os dedos... Ui! Desculpa. Mais um. Vamos de novo. Segura com os dedos pra baixo, girou, fez o símbolo da campanha do câncer. Depois que vocês fizeram isso, é só juntar a parte de trás. E agora vem com essa borrachinha, que é as borrachinhas de pet. Ah, sim, de fazer trancinha. De trazer, é. E ó, passa uma vez e solta. Tu já vai ver que o teu lacinho formou. Forma, passa mais uma vez. Pra ficar mais apertadinho. Pra ficar mais apertadinho. E o teu lacinho tá pronto. Gente, adorei. Muito fácil, né? Todo mundo aqui, assim... Não tem mais desculpa pra não fazer laço. E mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se tu não tem o material, faz o lacinho, coloca atrás um biquinho de pato, que a gente chama no Rio Grande do Sul. Decora ele, já vira um laço de cabelo. Adorei, adorei. Muito, muito bom. Então agora a gente vai decorar ainda o nosso lacinho, pra ele ficar bem bonito. Nós vamos... Ah, você vai usar também. Usar estraz, então, aqui. Nós vamos vir fora, fora, na perninha do lacinho. Nossa, arrasou. Aqui, o estrazinho cortado, no tamanho certo. O outro ladinho, vira pro meu amigo. E agora... Isso. Nós vamos fazer... Do outro ladinho. Tá terminando já, gente. Olha que ideia legal pra você. Muito fácil de fazer. Um produto de fácil acesso. Eu falei que eu ia abrir, né? Eu falei. Vou abrir daqui a pouco. Calma que eu vou abrir. E aqui eu tô usando uma tagzinha dourada, aonde a gente vai colar um chatom. Gente, é de luxo mesmo. Olha que bonito. Olha que lindo. E pra quem não tem esse tipo de material, não tem problema. Não precisa ficar preocupado. É só pegar um pedacinho de estraz e passar aqui no meio do laço, que também fica de uma forma... Também tá bonito. Uma pérola, uma meia pérola. Com certeza. Mas aqui eu vou usar, e o legal dessa borrachinha pet, que é uma borrachinha mais grossa, é que ela não estoura com a cola quente. Então, ó, direto ali. E o nosso lacinho aqui já tá pronto. Adorei. Agora nós vamos finalizar, porque o nosso pinheirinho ali tá secando. E como a gente gosta de brilho, né, Bete? Mais brilho. Nós vamos colocar mais brilho aqui também. Aí o Natal também pede, né? Muita luz, muita alegria. Pede. Dourado, com muito brilho, com certeza. Olha só, que bacana. Vai dar a volta também nos dois? Vou dar a volta total neles. Enquanto a Carla tá fazendo ali, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que presente gostoso. Falei que, além de bonito, ele é gostoso também, ó. Ó. Vai bonito assim, você vai presentear. E aqui atrás você vai abrir o zíper. Deixa eu segurar aqui. E vai ter o quê? Hã? Ó. Um chocolate. Não vou mostrar a marca, não. Mas vai ter um chocolate. Aí você sabe que a pessoa gosta daquele chocolate? Mostrou? Não pode? Aí você sabe que a pessoa gosta de determinado chocolate? Você põe aquele, da preferência da sua amiga aí, do presenteado, né? Olha que charme isso, gente. Na mão, assim, fica mais bonito, né, Carla? Com certeza. E vou te dizer uma coisa. Depois que a vovó da família ganhou o chocolate, ela não coloca fora nunca. Vira o porta-remédio dela, vira o porta-óculos. É uma lembrança que não acaba nunca. Multi-uso. Multi-uso. Então, vira a niqueleira. As vovós adoram. E aí, sabe o que eu falei no começo do programa? Que você pode, por exemplo, na mesa de Natal, assim, que sempre tem o lugar das pessoas ali, né? Pode ser. Uma mesa, ou então um café. Já deixar bonitinho também esse presente pra cada um. Então, aqui a primeira já tá pronta. Agora nós vamos decorar, colocando a nossa arvorezinha de Natal do lado de cá. E a gente também pode fazer ali de pezinho, assim, ó. Pode fazer diferente, hein, ó. Diferente, ó. Com o lacinho embaixo. Vamos fazer diferente esse? Eu adoro. Que é mais ou menos a primeira proposta lá, né, da festa. A primeira proposta, exatamente. Então, aqui... Tô bom pra divergir essa mosca, ela não suja a mão, gente. Que delicadeza aquela. Aí. Ó. O laço embaixo. É, agora nós vamos ainda botar um mosguinho. Pra fazer a nossa graminha. Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Que legal. E aí a gente vem aqui com a cola quente mesmo, ó. Então, assim, essa praticidade de tu não precisar costurar, de tu não precisar usar vários tipos de materiais pra desenvolver um único artesanato, né? Então, aqui a praticidade acontece. Todo ele feito sem costura. Lindo! Muito bonito mesmo. E agora ainda falta o laço. O lacinho pra finalizar. E aí, ó. Você que tá acompanhando o nosso programa hoje, especial, gostoso, pra encerrar a nossa semana, eu quero que você faça o seguinte. Se você gostou desse artesanato, ou se você quer conversar com a Carla, alguma dúvida que você tenha, o material tá no portal a12.com.br.com.br. Mas conversa com essa moça aqui que ela vai dar todas as dicas pra você. Com certeza. Amiga, só faltou o chimarrão, hein? Só faltou o chimarrão. Pra gente brindar aqui. Mas na próxima eu trago. Muito obrigada. Que seja a próxima logo. Viu, querida? Obrigada, viu? Tchau, tchau.